Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao Pão Diário da Ibeque. Nossa breve reflexão no Evangelho de Marcos, texto muito conhecido de toda a cristandade, onde no capítulo 1 o evangelista fala a respeito do que acontece com Jesus logo após o seu batismo. No versículo 12 do capítulo 1, Marcos diz, E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu quarenta dias, sendo tentado por Satanás, estava com feras, mas os anjos o serviram. Puxa vida, hein? Que narrativa curta! Exatamente essa é a característica do Evangelho, mostrar e direcionar os discípulos de Jesus a algumas realidades. Apesar de curta, um ensino bem interessante aqui em pelo menos quatro elementos. Primeira realidade é a realidade da atividade do Espírito. Um homem, uma mulher de Deus sempre será guiado e direcionado pelo Espírito de Deus, que não irá anular não, viu? As suas competências, as suas atividades, aquilo que você tem como personalidade, os seus sentimentos. Deus jamais fará isso, muito pelo contrário. O nosso Deus é um Deus que nos fortalece, ele nos guia segundo os seus planos para que nós sigamos rumo à perfeição. O que é interessante é que isso acontece logo após o batismo e certamente o deserto aqui, que é o segundo elemento, a segunda dimensão, é o lugar onde as feras estão. Então veja, o Espírito nos leva para que a gente saiba agora lidar a partir dessa nova natureza, esse novo homem, essa nova mulher, esse cristão, esse homem, essa mulher de Deus, irão agora se deparar com as feras. Esse mundo cruel, esse mundo que jaz no maligno, essa maldade. E o Espírito, então, irá nos conduzir para que sejamos provados. Nós vamos ser testados por Deus e, na verdade, nós vamos receber ali um fortalecimento nesse processo. E Jesus Cristo, claro, ele foi ali conduzido para ser provado, para ser tentado, para ser exposto à atividade desse terceiro elemento, Satanás, que é a realidade que nós não podemos jamais esquecer. Talvez uma das primeiras proposições do próprio Satanás é propor a não existência da maldade nele, mas nós sabemos que ele é o adversário e ele fará de tudo nessa luta que nós enfrentamos. E Paulo vai dizer isso, a nossa luta é contra essas potestades no mundo espiritual. Então essa realidade não pode ser esquecida e o texto nos deixa bem claro isso. E, finalmente, nós temos aí a atividade de Deus por meio dos seus servos, dos anjos. Em outras palavras, sim, irmãos, os recursos de Deus, eles são recursos que nos ajudam. Nós passamos pelas lutas, pelas tempestades, pelos problemas, pelas dificuldades, mas há um momento em que o Senhor cuida e ele cuida por meio dos seus ministradores. Medita nessas coisas, segue estudando o texto. Deus te abençoe, excelente semana.